É ali que minha mão já começava a falhar, minha mão já ia tocar outras coisas ali, eu já não ia conseguir mais tocar o que eu tava fazendo antes. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, meu nome é Cassio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal e estamos aqui hoje pra fazer uma análise técnica vocal da nossa querida Jessie J, cantando a música Kill Me Softly. Eu sei que tem um pessoal que tava nervoso esperando essa performance sair, esperando essa análise sair, então fiquem tranquilos, se acalmem, se acalmem, fiquem tranquilos, sentem aí, relaxem que a gente vai analisar juntos agora a nossa querida Jessie J na nossa série da Jessie na China, então vamos lá. Muito bom, né? O timbro dela é muito bom, porque ele é fechado, mas ao mesmo tempo não perde o brilho por conta da soprosidade que ela traz, bem nos lábios aqui, é muito bom o timbro dela. É bom demais, e ela tem um jeito que ela parece gostar muito de estar com o microfone, de estar no palco, ela me aparenta isso, sabe? E eu tenho um pouco disso também, eu tenho um pouco disso também, eu adoro estar no microfone, ouvindo a minha voz nas caixas de som, sabe? Parece que quando a pessoa tem isso, ela se sente bem assim, sabe? Em ouvir a própria voz nas caixas de som, em estar cantando em cima do palco, tem muito disso, sabe? Que vibe? Agora que eu me liguei que ela tá sentada, é a primeira performance que ela tá sentada, né? Normalmente ela tá pra um lado e pro outro ali, dominando o palco, ela tá sentada agora, reparei nisso, neste momento. Que melodia! Olha só, a melodia tá linda, esse desenho melódico que a voz dela tá fazendo tá lindo, ainda mais se a gente pensar no som desse metal, né? Que também tá fazendo uma outra linha melódica, tipo um contraponto da voz dela, ou a voz dela é um contraponto do metal, né? É lindo demais, e eu tô achando muito interessante de ver essa mudança de timbre que ela dá, que agora que ela tá cantando mais calma, né? Mais lento, a gente consegue reparar mais. Eu vou mostrar alguns exemplos pra vocês aqui, vamos tocar mais um pouquinho. Olha, aqui tá atrás, ó. Lá atrás, ó. Bem atrás o som. Experimenta fazer este som e vê se não dá uma sensação que o som tá aqui atrás. Aqui atrás. Olha, a maior parte do tempo o som fica lá atrás, até por conta do jeito que ela canta, dos ajustes musculares que ela usa. O som fica muito lá atrás. Lá atrás. Só que alguns momentos, que nem o A, ela traz aqui pra frente. Experimenta, por exemplo, fazer um U e um A. Percebe se o U não soa mais lá atrás, tu não sente ele mais aqui atrás, onde eu trato o vocal, enquanto o A, tu sente mais aqui na frente. Experimenta fazer isso. Ah, que melodia, gente. Caramba, que melodia legal. Eu tô falando muito sobre essas coisas ultimamente, né? Eu tô começando a reparar como a banda em si também, a banda é muito boa. Tipo assim, eu não digo só essa banda, mas a banda de outras performances que eu tô vendo. Como os caras tão manjando, né? É muito bom, caramba. E quando o artista sabe manipular e passear pela melodia. E tem essa banda dando essa base. Nossa. Olha, o KILL ME aqui na frente, ó. É mais na frente do que o SONG, SONG. É mais lá atrás. E o ME é aqui na frente. Experimenta fazer MI e SONG. SONG. Os SONG são diferentes. Dependendo do que a gente fala, os fonemas que a gente usa, automaticamente a gente muda a nossa boca, né? SONG, SING, né? É diferente a forma que a minha boca tá. Então isso muda onde a gente vai sentir esse som ressoar, essa ressonância muda. Aqui ela tá trabalhando só com respiração, né? Ela tá fazendo algumas dinâmicas ali, trocando as notas, fazendo um improviso. Ou talvez já... Ou talvez não seja um improviso. Mas enfim. Tá brincando com algumas notas e brincando com essa dinâmica de som. Hora ela corta, hora ela manda mais. Hora ela contrai e relaxa muito rápido pra dar essa sensação de vibrato. Vai ela. É ali que já a minha mão já começava a falhar. Minha mão já ia tocar outras coisas ali. Eu já não ia conseguir mais tocar o que eu tava fazendo antes. Que papo é esse? Ali bugava. O cara focado, né? Focado. Ela chegou ali, encostou nele e tal. Encenou com ele e ele aqui, ó. Ali a maioria de nós teria tido um derrame já. Caía na cadeira do jeito que tava. Caía por cima do teclado. Estragava a música. Porque a ordem natural da coisa é mais ou menos isso, né? Ali o cara era um robô. Obviamente, deu pra ver que era um robô. Nem demonstrou nada. É verdade. Caraca! Pera aí, vamos voltar, vamos voltar. Calma lá, calma lá. Que agora ela tava se mostrando. Eu vi que... Eu percebi que tava meio assim... Pra Jessie J tava bem de boa a música, né? Agora ela resolveu mostrar um pouquinho mais as garras. Nossa! Difícil demais. Ah, vibrato na dosagem certa. E aquilo ali é muito difícil. Tecnicamente falando, é muito difícil de fazer, tá? Bem difícil. Tu tem que dominar tudo. Tudo, tudo, tudo de respiração, de projeção, de ressonância. Tudo isso daí. E ainda tem que saber combinar tudo isso junto numa pressão muito grande e numa velocidade muito grande, né? É muito difícil de fazer. Que bonito, que bonita o conjunto inteiro, né? A harmonia de tudo, assim, tá muito lindo. Essa música, gente, me tirem uma dúvida. Isto aqui é qual é a ordem? Qual é o número dessa apresentação aqui, dessa performance? Porque eu tava seguindo uma listinha que eu tinha e agora eu tô perdido aonde que a gente tá. Eu tô perdido. Se vocês puderem me mandar a ordem das performances dela no programa, seria muito bom. Muito bom. Se vocês puderem, mandem aqui embaixo, por favor. Espaço. 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 O espaço. E é muito importante que o espaço não é só tu abrir a boca, essa parte aqui, né? Tu tem que saber manipular também lá dentro, né? Então ela abre assim, mas abre mais coisa lá atrás, que a gente não tá vendo. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Espaço. E aí face. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela não terminou, né? Conhecendo ela, ela vai parar um pouquinho Vai esperar a pessoa aplaudir um pouquinho Ovacionar um pouquinho Aí ela vai pegar o microfone E aí vai encerrar Foi modesta, foi modesta Neste final aqui, ela foi modesta, né? Normalmente ela faz um negócio mais chamativo Esse aqui ela tava de boa Ela não tava querendo se amostrar muito aqui Mas é isso, chegamos ao fim de mais uma análise Da nossa série da Jessy na China Gente, por favor, mandem aqui a ordem das performances Quem souber aí, quem tiver uma colinha Por favor, manda aqui pra que eu cole também Porque eu me perdi na ordem agora, tá? Por favor, mandem aí que vai dar uma boa ajuda aí Também não esquece, já que tu chegou até aqui Deixa um like pra fortalecer o vídeo Provavelmente tu é uma pessoa que curte a Jessy assim como eu E eu comecei a gostar muito dela Por conta de vocês, né? Então deixem um like aí Se vocês curtem essa série E curtem quando ela aparece aqui no canal Também não esquece de comentar sugestões de análise Quem tu quer me ver analisando aqui no canal Tá sempre saindo performance nova E vocês tem que me ajudar a ficar atualizado aí Do que que tá vindo Pra que eu possa trazer as análises que vocês querem, beleza? Então deixa aí nos comentários Que eu vou sempre trazendo E por último, mas não menos importante Não esquece de me seguir lá pelo Insta Se tu é uma pessoa que quer aprender a cantar Seja por hobby, seja pra cantar na igreja Seja pra começar a trabalhar com isso Fazendo shows aí na tua cidade Tu tem que me seguir lá pelo Insta Pra ficar por dentro das técnicas que tu tem que aprender As técnicas que são importantes Então me segue por lá Pra ficar por dentro Receber dicas e conteúdos gratuitos, tá bem? Por ora a nossa análise tá pronta Tá feita, então até mais